Olá, crianças! Sejam bem-vindas para a nossa aula de arte. E sejam bem-vindas também para a nossa TV Educa e Pojuca, a TV que vai até você. Eu sou a professora Sueli de Severo e vamos aprender um pouquinho sobre a classificação das cores. Nós precisamos classificar as cores para poder empregá-las corretamente, certo? Vamos lá! Olha quantas cores existem, não é isso? Como é lindo, as cores são belas e maravilhosas. Aqui eu me encanto, está bem aqui em cima, aqui é o vermelho. Então, vamos lá! Roda das cores primárias. As cores primárias, também conhecidas como cores puras, existem sem a mistura de outras cores. São elas vermelho, azul e amarelo. Ou seja, elas são as primeiras cores primárias. Ela não tem a mistura de nenhuma outra cor, certo? E com ela nós podemos formar novas cores. Então, primeira classificação, cores primárias. Vamos lá na segunda agora. Cores secundárias. Secundárias, segunda. Ou seja, são o resultado da mistura de duas cores primárias, que pode resultar em um total de três tons de cores secundárias. Ou seja, aquelas cores primárias, elas podem juntas, olha, amarelo mais o vermelho, quando a gente junta, vai formar o laranja, forma uma cor secundária. O azul mais o amarelo, forma o verde. O vermelho mais o azul, igual o roxo ou lilás, como as pessoas costumam dizer, certo? E aqui, cores terciárias, viu? Primária, secundária e agora as terciárias. São formadas a partir da combinação de uma cor primária com uma cor secundária. Olhando aqui na nossa imagem, nós temos o amarelo, mais verde, fica amarelo enverdeado. É mageta ou vermelho, mais laranja, é igual a vermelho alaranjado. Ou mageta alaranjado. Azul, cian, mais violeta, azul arrocheado. Olha aí que beleza. Cores primárias com cores secundárias, forma as cores terciárias. Lindo e maravilhoso, não é isso? E vamos lá, misturando as cores primárias. Você aí que já estudou, veja aí. Se eu juntar o vermelho mais o amarelo, qual a cor que eu vou formar? Acertou? E um beijo de luz? Para quem disse, ficou laranja. Muito bem. Vermelho mais azul, lilás ou roxo, muito bem. E aqui, azul mais amarelo, verde. Vamos agora misturar as cores para formar as terciárias. Vermelho mais laranja é igual a amarelo enverdeado, azul arrocheado ou vermelho alaranjado. Muito bem, acertou. E outro beijo de luz para quem disse, vermelho alaranjado. Aí aqui, amarelo mais verde vai ser o quê? Amarelo enverdeado ou azul arrocheado? Isso, parabéns. Amarelo enverdeado. E aqui, azul mais violeta, azul arrocheado. E então, nós formamos as cores terciárias. Juntei lá, ó. As cores primárias, mais as secundárias. Formei as terciárias, certo? E aqui, chegamos à nossa atividade. Essa aula foi boa demais, olha aí. Crie um belo desenho e depois pinte com as cores primárias. Veja só. Faça um desenho bem detalhado, cheio de detalhes, cheio de coisas bonitas, assim, bem detalhado. Pode usar régua ou assim, de forma cursiva mesmo. E você vai pintar só com as cores primárias. Vermelho, amarelo e azul. Só vai pintar com essas. E vocês irão depois fazer uma exposição. Leva para a escola, leva para a escola. Quando a gente produz coisas lindas, a gente leva para a escola. Porque a professora vai dizer assim, que desenho lindo, vou dar os meus parabéns, tá certo? E chegamos ao final dessa linda e bela arte, que foi a nossa aula de hoje. Foi uma arte plena. Nós aprendemos sobre as cores e é importante porque a gente pode observar se a rua, ah, aquele da leão com a primária, nós podemos classificar as cores, não é assim? Então, para você, vou mandar um beijo de luz para todos vocês e até a próxima. Tchau!